Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, diga aí. A importância de levar a ciência até a comunidade é que eles adquirem um conhecimento. Dar uma ideia mais ampla e uma ideia mais geral. Para que o conhecimento não fique somente para os nobres, para os estudiosos, mas sim para uma comunidade como um todo. A gente dá nem o pensamento da cabeça que a ciência é um bicho de sete cabeças. Elas podem ter mais um pouco de conhecimento em relação à lei da ciência, da química, da física, que por sinal está no nosso dia a dia, está cada vez mais próximo da gente, mas poucos reconhecem esses mecanismos. Terminar a ciência na comunidade, o aprendizado. Para a construção de uma sociedade melhor. A importância que as pessoas aprendem mais com a feira. Porque adquirir conhecimento é sempre bom para todos nós. Porque aquilo que a gente tem aqui, entre a gente, é importante que a gente repasse para a comunidade também. É que podemos compartilhar e podemos ser iguais para generar a mesma competitividade e o mesmo nível de educação. É para você tirar esse abismo social tão grande, assim, das pessoas saberem realmente o porquê, do porquê elas estão vivendo em determinadas condições. Para a sensibilização da nossa comunidade, independentemente do assunto que seja, é uma nova formação que essa pessoa está adquirindo na vida dela. É uma ferramenta didática pedagógica que pode estar promovendo a socialização e a interação de todos os participantes. Levar a ciência até a comunidade, acredito que é levar o conhecimento a essa população e também garantindo a eles uma melhor qualidade de vida através do conhecimento, através da ciência. Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí!